Olá, hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro de 2016. Bem-vindo à TV Poços, no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta manhã e após a meia-noite com a reapresentação. É sempre motivo de grande satisfação para nós termos a sua audiência, as suas participações através do telefone 3721-6955. Também através da rede social no endereço facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Lá, dê um curtir na nossa página e participe. Hoje nós vamos falar a respeito de um projeto que começa na próxima segunda-feira, dia 3. É o, chama-se Projeto Idoso Bem Cuidado. E ele faz parte de uma determinação, de uma diretriz da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que determina esse tipo de cuidado. E a Unimed Poços de Caldas está desenvolvendo. Nós temos duas convidadas hoje para participar. A primeira delas eu apresento, a Viviane Matsumoto, já esteve aqui, ela é enfermeira e trabalha no projeto. Tudo bem, Viviane? Tudo, João. É bom dia. Bem-vinda. Obrigada. E também a Yara Pimenta de Castro, é isso? Isso. Que é também coordenadora do projeto e assistente social. Tudo bem, Yara? Tudo bom. Bom dia, Zambrano. Bem-vinda. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para falar sobre um projeto tão importante. Tá bom. Hoje eu conto com a colaboração do jornalista João Marcos de Oliveira. Tudo bem, João? Tudo bem, Zambrano. Obrigado por estar mais uma vez aqui debatendo um assunto, como a Yara mesmo disse, tão importante. E como é que está o portal TV F5? Está todo vapor agora, cobrindo eleições, em parceria com a TV Pós também. Sucesso. Legal. Bom, então vamos começar, Yara. O projeto foi uma ação desenvolvida localmente, mas que surte um grande efeito, porque, afinal de contas, trabalha a prevenção de várias situações que podem ocasionar aí prejuízos para a saúde dos idosos, né? Com certeza, Zambrano. O projeto, ele foi uma sugestão da Agência Nacional de Saúde para que as operadoras, os serviços de saúde, desenvolvessem um projeto especial com os idosos, tendo em vista a mudança do perfil demográfico que o país está vivendo. Hoje nós temos cerca de 7% da população acima de 60 anos. Então, a Unimed atendeu a esse chamamento, nós fizemos um projeto, e isso foi feito no território nacional, né? No todo o território. E apresentamos o projeto para avaliação da NS. E esse projeto, foram apresentados no país um total de 94 projetos. E a Unimed teve a felicidade de ter sido, dentre os primeiros 15 projetos avaliados, foi escolhido. Então, e isso para nós é importante porque Poço de Caldas já tem a característica de uma população mais envelhecida, né? Onde que atrai mais idosos, as pessoas têm uma qualidade de vida, então tem uma longevidade maior e a Unimed Poços tem uma carteira com uma porcentagem bem grande de idosos. Então, nós vamos cuidar dos nossos idosos. Yara, qual que é o perfil dos idosos hoje aqui em Poços de Caldas, principalmente os clientes da Unimed? Como está os idosos hoje? A qualidade de saúde deles? Até porque o projeto é para qualificar esses idosos. Como está a qualidade deles hoje? Olha, eu não posso falar pela cidade como um todo, mas eu posso falar um pouco pelos clientes que nós conhecemos na Unimed. Na Unimed nós temos cerca de 17% dos nossos beneficiários acima de 60 anos. É um bom número, né? É um bom número. Então, nós percebemos que desses idosos, eles estão vivendo muito. Nós temos idosos acima de 90, idosos com 100 anos, mas eles estão envelhecendo mais, vivendo mais, mas talvez eles envelheçam não com a qualidade de vida, que a gente acha que tem que ser conseguida, né? Então, com uma certa época, eles já estão. Tem idosos que vivem sozinhos, então eles têm que ter uma autonomia funcional maior. Eles são idosos que desenvolvem doenças crônicas, algumas demências. Então, o nosso projeto, ele vai cuidar do idoso, que a gente fala que é potencialmente robusto, quando ele ainda está em todas as suas funções cognitivas, de atividade de vida diária preservadas. Autônomos, né? Autônomos, para a gente prolongar mais essa atividade de vida. Então, assim, o perfil hoje é um perfil que a gente tem uma população de idosos saudáveis, mas na medida do envelhecimento, eles estão ficando mais doentes e dependentes. Isso é normal. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso antes de chegar nesse momento. Agora, na prática, como é que funciona o programa, Viviane? São encontros semanais? São feitas algumas atividades, exames? O que é desenvolvido? Então, inicialmente, o idoso vai ser cadastrado, vai passar por um acolhimento, que a gente chama, onde nós vamos com o assistente social, com a Iara, vai fazer toda a abordagem do que é o projeto, como que vai ser os atendimentos. E logo após, ele vai passar numa consulta de enfermagem, que nós vamos fazer uma avaliação para classificar esse idoso. É uma avaliação, uma classificação que a gente usa internacional, que chama IVCF, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional. O que é isso? A gente vai classificar o idoso, se ele está robusto, se ele está em risco de fragilização ou se ele é já um idoso frágil. Porque para cada classificação, ele vai ter um atendimento diferenciado. Então, nós vamos monitorar a saúde e prevenir as complicações que são inerentes à idade. E logo depois dessa consulta de enfermagem, ele vai passar por uma consulta com o médico geriatra. Então, esse médico geriatra vai avaliar a questão das patologias, dos medicamentos em uso, vai avaliar as questões dos exames e ele continuamente vai estar passando sempre com a enfermagem, com o médico lá no projeto. E junto com isso, ele vai ser convidado a participar de outras atividades que o nosso núcleo do Viver Bem, ele dispõe para os clientes, que é atividade de oficina de memória, atividade física específica para o idoso, que a gente quer manter esse idoso ativo. Viane, todos os usuários da Unimed serão comunicados? Como que será esse processo para que ele possa passar por essa classificação? Então, nós estamos começando agora a divulgação. Hoje, aqui é o primeiro momento que nós estamos fazendo a divulgação do projeto. Está disposto no nosso site, no unimedpc.com.br. Lá vai estar o link do Idoso Bem Cuidado. E também pelo nosso telefone, pelo 3729-3300. Eles podem falar no núcleo do Viver Bem, que a gente vai estar passando as orientações. E esse número de 17% representa qual quantidade de idosos? Em torno de 6 mil e pouco. 17%? 6 mil? 17%. Puxa vida, hein? Mas, claro que nós não vamos ter condições, nesse primeiro momento, atender todos. Então, nós estamos fazendo um projeto piloto com 10% dessa população, que vão ser até um ano. Nós temos que atender um prazo de um ano, atender 10% dessa população. É um projeto piloto que nós vamos estar com uma avaliação mensal da efetividade desse projeto na saúde dos nossos participantes. E deverão ser compostos, assim, vários grupos, então, inicialmente, ou um só? Não, a gente não está falando de grupo, porque ele vai ter o atendimento individual primeiro. É um atendimento individualizado. Não é coletivo, né? Não é uma reunião. A princípio, não. Ele vai ter o atendimento individualizado, como a Viviane falou. Ele vai passar comigo para eu fazer um perfil social, para eu esclarecer como é que funciona o programa. Aí, o perfil social por quê? Porque a gente precisa saber se esse idoso mora sozinho, se a residência dele tem escada, se ele usa transporte coletivo. Como é que é a mobilidade dele? Então, nós vamos fazer o perfil social. A enfermagem vai traçar o risco de vulnerabilidade dele e o médico vai fazer uma consulta de geriatria. Então, com o médico geriatra. Então, a partir daí, nós vamos estabelecer um plano de cuidados. Se ele é um idoso que está precisando de reforço muscular e etc., nós vamos orientá-lo para fazer as atividades físicas. Porque nós temos isso sem custo nenhum. Nós vamos orientá-lo a participar de oficina de memória. Nós vamos fazer palestras educativas, porque nós temos uma equipe multiprofissional no Viver Bem que dá conta de fazer isso. Ou seja, então, é um trabalho bem personalizado mesmo, né? Bem... É, é o que nós falamos, é o cuidado integral da saúde dele. É a atenção integral da saúde, que é o objetivo do Viver Bem da Unimed. E quais são os principais males, as principais doenças que acometem os idosos hoje? Então, hoje, principalmente a nível de Brasil mesmo, o que mais acomete, que é a principal causa de morte, ainda aconteceu em uma cena, as doenças cardiovasculares, né? Que é infarto, derrame, que acomete. Mas os idosos, a gente tem muitas questões demenciais junto, né? Tanto Alzheimer, como doença, ou demência senil, algumas outras doenças neurológicas, como Parkinson. E esse projeto vem com o objetivo principal de a gente monitorar a saúde. Essas doenças que os idosos já têm, já são doenças crônicas que não vão ter reversão. Então, o objetivo é a gente fazer uma questão preventiva das pessoas que ainda não adquiriram a doença, de prevenir e as que já têm as doenças a gente controlar. Então, a gente vai focar tanto na questão da saúde e monitorar o que já está instalado. Controlar o que as pessoas já têm. E assim, para a gente evitar as complicações futuras. Ampliar o quadro de atendimento, o leque de atendimento. Ok. Agora, a partir de terça-feira, de segunda-feira, então, estará disponível e os idosos interessados, eles podem procurar a Unimed. Não só vocês, também vão, talvez, fazer um mailing, alguma coisa assim, mas eles também podem, através dessas informações, buscar isso, né? Podem procurar, como eu vivi disso, podem ir pessoalmente na Unimed, lá no setor Viver Bem, nós funcionamos lá na Avenida Gentil Messias. E podem também usar o telefone 3729-3300 para falar no núcleo do Viver Bem. Ok. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, é rápido. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta, o nosso telefone é o 3721-6955. Na rede social, facebook.com.br. Jornal do Sul de Minas. Vamos ao intervalo, voltaremos já já. O meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía para uma festa, que é vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já estão todos prontos. Hoje, eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu vou imaginar, porque ficar bom, mas não ficar tão bom, ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Minha vida mudou muito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta manhã de quinta-feira, estamos hoje entrevistando Viviane Matsumoto, que é enfermeira, e também a Yara Pimenta, que é coordenadora do projeto Viver Bem, no qual está incluso o outro projeto Idoso Bem Cuidado, que é o assunto dessa edição. Estamos falando então da saúde dos idosos e a prestadora de serviço local, a Unimed, ela está inserida num contexto de seleção, de regulamentação desse projeto, vamos dizer assim, com poucas aí no estado de Minas Gerais, né Yara? Sim, dos projetos apresentados e selecionados, que foram selecionados, foram seis Unimeds, no estado inteiro. E desses seis, no sul de Minas, nós fomos a única operadora de plano de saúde, né, e cooperativa, que teve o seu projeto aprovado pela ANS e que passou, que fez o projeto. Nós não temos nem informação se outros fizeram, mas nós fizemos o projeto e esse projeto foi aprovado pela ANS. Ou seja, a Unimed está, como diz, dando sempre um passo à frente aqui. É, eu acho. E a questão da abrangência desse projeto, como a gente está falando aqui, a Unimed está em Poços de Caldas, mas as cidades, né, circunvizinhas também, elas estão aderidas a esse projeto também, né? Sim, sim. A Unimed tem a área dela de atuação. E essa área de atuação, nós temos, podemos comercializar planos em Caldas, Botelhos, Campestre. E temos os clientes nossos da Unimed Poços nessa região. Desde que a pessoa seja cliente da Unimed Poços de Caldas e tenha capacidade de locomoção, porque nós não podemos levar o projeto para ir nessa cidade. Mas, nossa, se a pessoa puder vir aqui, ele será atendido como qualquer pessoa residente em Poços. E quais são as cidades mesmo que hoje fazem parte da Unimed Poços? Da Unimed Poços de abrangência é Caldas, Botelhos, Campestre, Bandeira e Cabo Verde. Então, elas são da residência, que a gente fala, da área de abrangência da Unimed Poços. Mas, nós temos clientes da Unimed Poços morando em outras cidades, por meio de convênios com empresas ou mesmo convênios que já existiam. Então, essas pessoas também, tendo a Unimed Poços, podem participar do programa. Ou seja, é bem abrangente, né? É bem abrangente. Todos os clientes estão convidados a participar, desde que tenham 60 anos ou mais. E, como você disse, hoje em dia a população dos idosos vem aumentando cada vez mais. A expectativa de vida está cada vez maior e, graças a Deus, não é que seja assim e que aumente ainda mais. Eu acho que até me referi de forma incorreta, eu fiz confusão. A população hoje, acima de 60 anos, no Brasil está em torno de 11%. É uma população já que está envelhecendo muito rapidamente. Pois é. Agora, dessa população ainda tem muita gente saudável, muita gente ativa, trabalhando, desenvolvendo atividades realmente importantes. Se você ver hoje pessoas com 60 anos, com 70 anos, eles têm uma atividade de vida normal, são saudáveis. Então, o que a gente quer é preservar essa saúde durante mais tempo. É isso que nós queremos trabalhar. Melhorar a qualidade de vida. Com promoção da saúde, com prevenção de complicações. Então, nós vamos trabalhar essa integralidade do idoso. E, economicamente, é muito funcional, né? Porque quanto mais saúde a pessoa tiver, melhor ela se sentir. Menos gasto ele vai ter. Menos gasto em plano de saúde. Menos gasto no plano de saúde e menos gasto pessoal ela vai ter. Porque ela vai ter... Menos remédio, né? Menos remédio, menos adoecimento. Então, tem uma questão mesmo que a qualidade de vida traz também um retorno econômico para a pessoa. É, sem dúvida nenhuma. É felicidade, né? A busca da felicidade. Já que a gente está falando de idosos, o Lar dos Velhinhos está desenvolvendo um projeto muito interessante também para oferecer uma melhor qualidade de vida e uma forma de ter dias melhores. A nossa equipe de jornalismo esteve no local, desenvolveu uma reportagem e nós vamos assistir agora. Idosos, velhinhos ou simplesmente terceira idade. Quanto mais anos de experiência vamos adquirindo, mais o corpo vai se distanciando da nossa mente. Os reflexos e movimentos já não conseguem acompanhar mais o pensamento. Ou pode acontecer o contrário, quando a mente, a memória, não consegue atender mais as demandas do corpo. Mas hoje não é dia de pensar nas suas dificuldades. É dia de festa, de comemorar a idade avançada que se alcançou. Para isso, a Mary Cake e a Danete dão um show. Gente, é maravilhoso! A gente já está aqui há 15 anos trazendo divertimento e alegria e festa para todos eles. Agora, falando um pouquinho sério, é um trabalho que a gente desenvolve com muito carinho, com muito amor. Eu estou junto com o Luiz Munhoz, do grupo Trancos e Barrancos. E a gente, todo ano, a gente traz alegria para eles. É um momento único para nós, de estar trazendo um pouco de alegria para eles. É um momento especial para eles. Há 15 anos, este grupo de atores realiza essas atividades junto com os idosos. Eles ficam maravilhados. Os que têm condições físicas se misturam com a turma para dançar. Fazem a brincadeira do trenzinho. É muito divertido. Nossa, é um amor, né? Puxa vida! Vale a pena? Vale a pena. Ah, deu para desenferrujar a caneta. Beleza! É muito joia, viu? Aqui, esses lá dos velhinhos, eu gosto muito daqui. Não tenho ideia de acabar aqui, não. Você gosta muito? Muito aqui, muito. Houve diversas atividades no Lar dos Velhinhos esta semana para celebrar a data de 1º de setembro. É muito importante essa presença aqui na instituição. Nós estamos em uma semana onde a gente comemora a Semana do Idoso. Dia 1º é o Dia Nacional do Idoso. Então, nessa semana, a gente faz uma semana inteira de atividades para eles aqui. Todo dia tem atividade de manhã à tarde. A gente traz atividades de música, de teatro, de dança. Tudo para poder estar interagindo com eles. E essa presença desses artistas aqui na instituição é muito importante. Porque traz alegria. Tem muitos idosos que às vezes ficam muito tristes. Tem idosos que às vezes recebem pouca visita de familiar. Ou muitos que não têm nem familiar para poder estar fazendo a visita. Para as companhias de teatro, também é muito gratificante participar da vida dessas pessoas. Já que muitas se sentem sozinhas. Principalmente por parte de seus familiares. Aqui é um ambiente que há muita solidão. Muitos deles são solitários. Mal recebem visitas. E a gente faz com todo carinho. Todo ano a gente está aqui. Hoje a gente trouxe um grupo maior para fazer essa festa para todos eles. Porque eles merecem. Uns estão aqui porque familiares não têm condições de estar ficando com eles. Outros já estão mesmo porque os próprios filhos não têm paciência de estar ficando com eles. De cuidar deles. Então quando surge essa oportunidade de a gente vir e ficar aqui com eles. Passar essa horinha com eles. Para nós é gratificante. Não tem dinheiro que pague isso. Muito bom. Parabéns ao grupo de teatro. Parabéns também ao Lar dos Velhinhos por desenvolver essa atividade. Que é tão importante. Promove uma renovação. Uma alegria. Sem dúvida nenhuma neles. Agora eu pergunto para a Viviane em relação a hábitos dos idosos. Alguns deles são prejudiciais. Como o hábito de fumar. Alguns relativos à questão alimentar. E outros também. Há um redirecionamento nesse sentido? Uma educação? Eu sei que também existe um projeto anti-tabagismo. Isso. Então. Essas questões de hábitos também interferem diretamente na condição de saúde do idoso. Algumas condições a gente não consegue modificar. Como as questões genéticas. Mas alguns outros hábitos. Como de alimentação inadequada. O sedentarismo. O hábito de fumar. Vai interferir diretamente até no desenvolvimento de algumas doenças. Principalmente as doenças cardiovasculares. E lá no projeto no Viver Bem. Nós também temos os grupos de apoio. Que é justamente para modificar essas condições. A gente tem os grupos de educação alimentar. Nós temos o grupo anti-tabagismo. Que nós vamos também estar dispondo para os idosos essa participação. Então os idosos eles vão ter um atendimento individual com a nutricionista. Até mesmo para rever os hábitos alimentares. Ver a questão de perda de massa muscular. E junto com isso também para aquelas pessoas que fumam. A gente vai estar dispondo do grupo anti-tabagismo. Agora tem algumas outras questões que são inerentes à condição da própria pessoa. Por exemplo, mora num local de difícil acesso. Mora, às vezes tem alguma dificuldade em relação a isso. É feito também algum exercício muscular? Alguma coisa para fortalecer o idoso? Isso. Ou indicado, melhor dizendo? Aqueles idosos que a gente avaliar, principalmente na avaliação da enfermagem, na avaliação médica. Que já tem uma condição de saúde um pouco mais fragilizada. Uma perda de massa muscular. Um risco de queda. Uma condição mais desfavorável nesse sentido. Ele vai estar passando por uma avaliação da fisioterapeuta. E a fisioterapeuta, para essas pessoas que não tem condição de ir até o projeto. Vai passar algumas orientações individuais. Que ele pode estar fazendo na sua própria casa. Os exercícios. Quero aproveitar a pergunta ou para a Viviane ou para a Yara. Que é a questão do estresse, da depressão, da ansiedade. Eles são tratados como doença do século. Como está essa questão dos idosos, principalmente os clientes de vocês? Como eles estão absorvendo esse impacto dessa velocidade da tecnologia, da informação, tudo? Isso tem causado algum problema para esses idosos? Tem. A gente, justamente nessa avaliação, esse teste que eu falei, que é o IVCF, ele já engloba várias questões do idoso como um todo. E nele específico, tem umas condições relacionadas à questão emocional. Então, a gente vai perguntar se o idoso sente-se muito sozinho, se ele chora com muita facilidade, se ele sente um vazio interior. Porque são algumas questões que são um pouco difíceis de a gente abordar. E com isso a gente vai ter o direcionamento para uma psicóloga do setor que vai estar fazendo esse atendimento individual com os idosos nesse sentido. E essa questão hoje, assim, do emocional deles, assim, dá para afirmar que está afetando bastante os idosos? Afeta. Essa questão principalmente do isolamento, porque com a gente, nossa rotina de hoje, todo mundo trabalhando o dia todo, eles acabam ficando numa condição mais sozinho. Não são todas as pessoas que têm condição de ter um cuidador ou uma dama de companhia, alguma pessoa para estar fazendo acompanhamento de sair com esse idoso, manter as atividades dele. Então, isso vai causando nele uma... ele vai ficando mais isolado, né, da sociedade. E isso causa um grande impacto emocional para ele. Ok. Bom, a gente continua no próximo bloco, conhecendo mais a respeito desse projeto. Vamos ao intervalo, voltaremos já já. Móveis usados, champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados, champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Promoção, ganhe mais com Michelin. Confira nossos preços com descontos especiais. Energy XM2, 309 reais. Prima-se 3, 345 reais. Os pneus mais seguros e duráveis do mercado com preços especiais para você. Acesse britospineuspocos.com.br. Revenda Michelin Britospineus. Rua Caetano Péterli, 224. Ligue 3715-7275 e 3715-7935. Faça revisões em seu veículo regularmente. Confira condições na loja. Você que procura um espaço adequado e especializado para a terceira idade, venha conhecer o Residencial Novo Tempo. Temos uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e educador físico. Instalada num grande espaço verde. Oferecemos atividades recreativas, pista de caminhada, sala de TV e jogos, piscina coberta e aquecida. Além de agradável convívio social e familiar. Venha nos conhecer. Rodovia SP 350, quilômetro 268,5. São José do Rio Pardo, São Paulo. Fone 19-989-374169. Residencial Novo Tempo. O melhor da vida é agora. Valtinho Pneus, um velho conhecido trazendo uma nova opção para o seu veículo. Valtinho Pneus, tem equipamentos de ponta, técnicos especializados e comprometidos com o serviço. Valtinho Pneus, trabalha com as melhores marcas de pneus. Óleos, freios, amortecedores, suspensão em geral. Venha conferir. Valtinho Pneus, rua Antônio Matavelli Sobrinho 109, ao lado do Barcelona. 35-3722-7243. Estamos de volta neste terceiro bloco, hoje entrevistando Viviane Matsumoto e Ara Pimenta a respeito do projeto Idoso Bem Cuidado, desenvolvido aqui em Poços de Caldas. No sábado é o dia nacional do idoso. Então, o início desse projeto acaba culminando junto com a data e é uma boa oportunidade para comemorar a idade com uma nova condição de vida, né? Se cuidando melhor, não é isso? Sim, nós vamos iniciar o projeto de fato no dia 3 de outubro, coincidindo com a semana do idoso, né? E mostrando que é uma preocupação que a Unimed traz com ela. Já está no DNA da Unimed, é o cuidado. Porque esse cuidado a gente já fazia antes, o cuidado com o idoso. E o projeto Idoso... Fazer o cuidado integral. Então, ela comemorando os seus 25 anos agora e a semana do idoso, então ela lança mais um projeto complementar ao que a gente já fazia, que é a saúde do idoso bem cuidado. Tá certo. Bom, faz a sua pergunta que você preparou. É a questão, sim, que a gente está falando aqui nos bastidores aqui, né? Hoje o idoso passa por todas as dificuldades, assim, mas hoje nós podemos afirmar que esse trabalho, esse projeto da Unimed é um trabalho, assim, definitivo. Ele não é um projeto temporário ou uma temporada, né? Não dura seis meses, um ano... Não, não. É um projeto que a gente quer ampliar o número de atendimentos com o tempo, que ele é um projeto definitivo, que a Unimed criou para fazer o cuidado definitivo. Então, assim, nós já tínhamos, assim, algumas ações. Nós temos as atividades físicas do idoso, nós temos oficina de memória e lá na ponta nós temos assistência domiciliar. Então, o que é que nós fizemos? Criamos um contínuo do cuidado para esse idoso não ficar, em nenhum momento, ele ficar descoberto do cuidado. Ou seja, não é uma promoção, então, assim, é igual, como a Viviane falou, é até enquanto ele viveu. É, é um projeto piloto, esse que nós estamos fazendo agora. Por que nós estamos falando projeto piloto, piloto? Porque nós vamos fazer uma avaliação mensal desse projeto, junto com a INES, durante 11 meses, para a gente ir aperfeiçoando e tendo condição de ampliar esse projeto. Ou seja, melhoriza ainda no projeto. Claro, claro, ele é só o começo. Legal. Nós vamos melhorar bem. Uma questão que sempre é abordada aqui e parece que é bem comum também entre idosos, né? A questão, principalmente para as mulheres, da osteoporose. Existe alguma abordagem também específica? Isso. Na avaliação com o geriatra, ele vai estar pedindo alguns exames específicos para avaliar essa condição e aí já vai poder estar fazendo essa intervenção, que é uma característica bem frequente nos idosos, a osteoporose. É um fator que pode levar o idoso a quedas e, junto com a queda, a gente também sabe de várias outras complicações que vêm decorrente disso. Expõe a fragilidade, né? Isso, expõe a fragilidade. Faz, às vezes, uma queda pode ser simples, como uma queda pode gerar uma fratura de fêmur, uma fratura de quadril. Então, com isso, na avaliação do geriatra, ele vai estar solicitando os exames, sim, para avaliar a questão da osteoporose, porque é de fundamental importância no atendimento ao idoso. E medicamentos, muitas vezes, podem auxiliar. Auxiliam. Nessa questão da segurança da pessoa, né? De ter uma menor vulnerabilidade a esses acontecimentos, né? Isso. Ok. Eu quero agradecer a presença de vocês duas, viu? Viviane e Yara, grato aí. Felicidades, um bom trabalho para vocês. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar apresentando o projeto aqui. E que os idosos aproveitem essa oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui, conversando com você e com o João Zambrano, sobre o projeto Idoso Bem Cuidado. E quando o projeto já estiver mais à frente, com um funcionamento, né? Vamos voltar para conversar, para a gente prestar um pouco de conta. Legal. Grato também, João, pela colaboração. Tudo de bom. Ok. Obrigado pela participação. É um assunto tão interessante que é esse, né? Da melhoria de vida do idoso. Eu que fico agradecido. Beleza. Eu me despeço desejando para você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.